Há mais um estudo com uma conclusão que se repete. Portugal é um dos países mais vulneráveis da Europa aos choques de preços. Um quarto das famílias não consegue suportar aumentos inesperados como o do empréstimo à habitação. Uma em cada quatro famílias portuguesas gastam tudo o que ganham. Não têm poupanças nem outros bens para além da casa que pagam ao banco. Portugal, de facto, apesar de não estar muito acima da média no número de famílias que de facto consome todo o seu rendimento no próprio mês não realizando poupança, o que é certo é que tem outros fatores que tornam isso muito mais pesaroso, muito mais arriscado para a estabilidade financeira das famílias, como é o caso de, por um lado, ter empréstimos, na sua maioria, 92%, a taxa variável. Se uma pequena subida nos juros faz uma grande diferença no orçamento, uma escalada como a que se tem registado pode estar tudo a perder. Os empréstimos que foram realizados há menos tempo, que têm mais capital em dívida, também estão mais vulneráveis em termos de impacto na prestação a uma subida maior das taxas de juros. Ao mesmo tempo que também foram feitos numa altura em que as casas também já tinham sofrido um aumento acentuado do nível de preços, repare-se, nós temos empréstimos a taxa variável. Em muitos casos não é por uma questão de as pessoas quererem correr aquele risco. É que o empréstimo é uma taxa variável, a taxa é muito mais baixa. E o problema vai piorar. O BCE já subiu os juros seis vezes consecutivas e vai continuar a subir, pelo menos até junho. Portugal tem sido um bocadinho mais conservador, ou o governo português tem sido um pouco mais conservador, na intervenção neste mercado para assegurar que, de facto, estas famílias têm soluções e que não vamos transformar, mais uma vez, um momento de dificuldade numa crise de imobiliário com casas a ser despejadas para os bancos. Estão a crer que não vamos repetir esse erro, mas as políticas que podem evitar esse erro ainda estão para vir. Se em Portugal o impacto é muito grande, países como a Alemanha, onde o mercado de arrendamento tem muito peso, sofrem bem menos. Tchau. Tchau.